Um caso polêmico, o cantor Victor, da ex-dupla Vitor e Léo, ele teria sido acusado 3 anos atrás de agredir a ex-mulher. As imagens foram divulgadas agora, com o resultado da sentença também. O cantor Victor, músico, ele foi condenado a 18 dias de prisão simples em regime aberto, que foi convertido em trabalhos comunitários. 18 dias de trabalhos comunitários e as imagens mostram a confusão no elevador, ele tirando ela de dentro do elevador à força, usando a força física. Rapaz, as imagens são fortes, hein? As imagens são bem fortes. Será que por isso que ele decidiu não mais cantar, acabou saindo da dupla? Porque ele sabia que uma hora ou outra as imagens seriam reveladas? Pode ser, né? Que posteriormente a isso, eu me lembro na época ele participava de um programa de TV, também de musical, e foi afastado do programa. Depois disso, a dupla acabou se separando, eles são irmãos, o Vitor e o Léo. O Léo continua cantando, mas ele se afastou. É, porque naquela época nós tivemos as denúncias apresentadas por toda a imprensa, porém as imagens ainda não existiam, ele ficou calado, continuou com a carreira. Talvez sabendo que essas imagens no final do processo seriam reveladas, ele decidiu se afastar da música. Pode ser que sim, pode ser que não, mas que são fortes, são. Vai ficar difícil de ele voltar a cantar depois disso, hein? Tchau, tchau.